Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 15 versão Gold Edition Um mapa ainda, o mapa, o mapa, o primeiro mapa ainda, o mapa journey 11 Eu já fui para as suas 9, já voltei para derrubar todas as árvores e continuo jogando nesse mapa Porque eu ainda não destruí todas as máquinas com a máquina destruidora de árvores Ali ainda tem árvores caídas por todo o mapa e eu preciso destruí-las E também cortar o resto das árvores que estão fora da parede invisível do mapa Então, isso eu não sei se eu vou começar ainda hoje, o que eu vou fazer Eu pretendo tentar cortar mais rápido, destruir as árvores Eu queria muito ir em outro mapa já, mas só que eu quero continuar nesse mapa Até que eu não termino de fazer tudo o que eu tenho para fazer As coisas legais ainda que tem para fazer neste mapa Então, eu plantei agora lá embaixo, plantei trigo lá naquela roça lá embaixo Lá se vê daqui agora, já que não tem mais aquela floresta na frente para atrapalhar E agora estamos trazendo o trator de volta E hoje eu gostaria de testar um novo mod Um novo mod, vamos ver Na categoria mods Em P, vamos na loja Então, categoria mods Está aqui em tratores O mod não é... Agora lembrei do cavalo O cavalo é um mod muito, muito engraçado Se você gostaria de ver o mod do cavalo Assista o vídeo anterior do Farming Simulator 15 Onde eu testei o cavalo Agora vamos testar esse tratorzinho aqui O MTZ 5 Aqui ó, B, A, F... Sei lá que marca é Que gente não entende nem os nomes Mas é um tratorzinho Daqueles... Tratorzinho de pobre Vamos ver Olha só o barulho Isso que eu acho legal O barulho Vamos analisar primeiro As texturas Olha só As texturas das rodas O louco As rodas da frente Aqui ó, tem garra E atrás Pneus Os pneus estão novos Só estão sujos um pouco Mas estão novos Vamos ver aqui atrás É alto aqui atrás do chão Olha só É alto do chão Não é tão baixinho assim Ou será que é Eu não estou percebendo Vamos ver aqui Dá pra engatar a careta Plantadeiras Depois nós vamos testar Isso Vamos testar Se dá pra engatar Olha só Isso aqui é pra controlar a direção Esse ferro aqui embaixo O que é o motor Olha o motor A potência do motor Nós nem olhamos Que potência que tem Como que ele é Aqui ó 41 CV Bom, é mais forte Do que aquele outro Esse daqui é 41 cavalos Então E a manutenção É de 5 dólares por dia Agora eu possuo um Custou 800 dólares Só Só 800 dólares É pouco Barato né Não é tão caro assim Um tratorzinho desse Olha só as rodas Olha só O louco Ué, o volante está Fora do centro aqui né Ele está mais Pra beirada aqui É Vamos embarcar Ó o volante Onde que está Foi colocado errado Será que isso aqui O que aconteceu Nossa O volante está Umas 10 voltas Também tem Deve ter folga né Deve ter folga Não parece ter Mas acho que eles quiserem Representar ó Se a gente mexe um pouquinho Já mexe as rodas Mas ele vira bastante O volante Tá, vamos ver Aqui ó Então o volante está Fora de centro Que não está bem no meio né Está no lado O cara tem que ir Olhando assim ó Pra lá E a estrada é ali O ronco do motor Tem até uma escadinha Aqui pra subir Vamos ver mais O que mais Tá, vamos testar A velocidade de ré Então Velocidade máxima de ré Ô louco Olha o barulho Que faz Pra dar é E pra frente também A velocidade máxima de ré É de 14 km por hora E pra frente É de 20 23 km por hora Ô louco Olha só Tem que dirigir Com o volante Lá do lado Meio estranho né Meio estranho isso De dirigir com o volante Lá do lado É, o que que está acontecendo Será que o volume Está muito alto Acho que não né Vou acelerar Essa coisa Vamos ver se ele puxa Aquela careta Que está ali Eu acho que tem Alguma coisa dentro Nós vamos levar Lá pra vender Ou pra levar Pro silo Mas olha Essa tratorzinha É um mod Bem feitinho assim né Para as pessoas Que tem Esse tipo de trator Muitas vezes A gente gosta De baixar Mods assim Pequenos Menores Também Do que só Ter trator grande Também né É ruim Você tem que Ué Que que fez Esse barulho Haha Ele faz um barulho De ferro Tipo que se estivesse Batendo no pino Pra encaixar Direita A caretinha Ali atrás Vamos puxar Então Vamos levar Para o silo Lá na nossa casa Então Vamos acelerar Essa coisa Aqui O volume Bem alto Será que está muito ruim De ouvir Como é que eu vou saber Agora Olha o cavalo Aqui O cavalo Tá na parede Ali grudado Esse cavalo voador Aqui Tá louco Hein Cavalo voador Esse cavalo Trabalha Para a esquadrilha Da fumaça Só falta Só falta Eles dar um jeito De o cavalo Fazer fumaça Porque as As acrobacias Ele consegue fazer Melhor Do que Da esquadrilha Da fumaça Ué O que que está acontecendo Com o trator Está apanhando Aqui Parou de fazer barulho Agora começou de novo Que barulho mais estranho Parece que ele vai fazer Um barulho diferente Quando começa De repente Ele faz um barulhão Não está conseguindo subir Isso aqui não Ele é bem fraco Bem fraco Olha aqui Nem está tão carregado Assim E não vai subir Vamos ver se para lá Ele vai Está indo bem devagarinho É Não foi Teste de força Para puxar a careta Não Não aguentou Então vamos fazer o teste De Subida Lá naquela subida De sempre Vamos ir até lá Então fazer o teste De subida Primeiro vamos fazer o teste De amassar De amassar plantações Com o mod De amassar plantações É Ele amassa bastante A plantação Tem locais Que ele amassa Bastante Tem locais Que ele amassa Pouco Agora vamos lá Na nossa subida Para testar o teste Fazer o teste Da subida Subida violenta Ver se ele consegue Subir ali Sozinho Sem careta Nenhuma Atrás Aqui na descida Está bom Por enquanto Está a 24 km por hora Agora sim Vamos começar Começamos a subida Não passou No teste De subida Não passou Vamos fazer o teste De atravessar O rio Então O teste De atravessar O rio Também Que nós sempre Fazemos o teste De atravessação Do rio Vamos lá Por esse local Mesmo Pode ser Vamos lá Ele também Não é a prova De água Então vamos Restaurar Teclando I Vamos em Veículos Seleção de veículos Seleção de veículos Vamos procurar E clicar em Redefinir Ok Pronto Agora Pressiona Shift Mais Tab Duas Vezes Olha Olha o jeito Que restauraram Não souberam Restaurar Dessa vez Colocaram Alguma coisa Invisível Ali embaixo O que está Acontecendo Com o trator Está querendo Tombar E não Tomba Ele está Desvirando Bem devagarinho Está desvirando Vai Vai Acelera Continua acelerando Estou acelerando Mas ele não Acelera Não dá para escutar Barulho nenhum Dele acelerar Parece que ele está Destombando Devagarinho Ou será que não Está acontecendo Acho que já está Travando Aqui Não sei O que está Acontecendo Não Vamos pegar O Camaro E vamos tentar Empurar ele Para ver se Ele destomba Destombou Então Vamos embarcar Nele Agora Vamos ver Pronto Agora está Normal De novo Não sei O que estava Acontecendo Ele Estava querendo Tombar E não Tombar Vamos ver Se o Pisca Funciona Pisca Nem alerta Não Não funciona Também é um Trator velho Já Vamos ver Se as luzes Ainda funcionam Nem luz Nem tem luz Não tem nada Não sei como O motor ainda funciona O volante está torto Olha lá As mãos do carinha Eles acompanham o volante E o volante Atravessa a perna dele E buzina A buzina ainda funciona Depois de tantos anos Então o mod De muito antigamente Compre o novo trator O novo trator Que está no mercado Agora por um preço Bem mais barato Do que antes É um trator Que não tem pisca Não tem luz Mas tem motor Quer ter um efeito No quintal Da sua casa Na fazenda Compre este trator Ele liga ainda A capacidade dele É de 100 litros Dentro dele Ele liga Só tem motor Buzina Ele não tem luz Não tem pisca Não tem nada Mas tem motor E buzina Então este foi O nosso mod De hoje Olha só Bem feitinho mesmo Bem feitinho as texturas Aqui né Eu gosto dos mods velhos Porque eles Capricham mais Dá para perceber Eles colocam os ferugens Tudo certinho Nos detalhes Aqui as rodas Com sujeirinhas Isso é real Agora as luzes E o pisca Também é real Porque os tratores antigos Normalmente não funciona Mais nada Então este foi o nosso mod De hoje Por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Gostou Clique em gostei Inscreva-se Até o próximo vídeo Do Farming Simulator 15 Um abraço a todos Tchau tchau